Um dos filhos do Lula está sendo acusado de agressão física, moral e psicológica pela companheira dele. A moça ganhou medida protetiva e realmente tem muita gente se calando sobre isso. No campo progressista, das poucas pessoas que abordaram o tema, a maioria cita um dos dois argumentos. Ou que o tribunal da internet já julgou antecipadamente e isso está errado, ou, ah, isso não tem nada a ver com o governo do pai dele. O primeiro argumento, o tribunal da internet já julgou, me sou hipócrita porque a internet prejulga todo mundo o tempo todo, quando é um opositor político. Já do segundo argumento, eu discordo na raiz, é assunto de governo sim, porque a defesa dos direitos da mulher sempre esteve na pauta do governo e o Lula já se referiu ao tema inúmeras vezes, inclusive quando criou o Ministério da Mulher. É o filho dele sendo acusado, sendo culpado ou não, não dá para o presidente ignorar. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e vamos tentar ser razoáveis. Eu que me considero do campo progressista e tenho sido solidário, na medida do meu possível, com a luta das minorias sociais, tenho uma posição clara em relação a denúncias de agressão contra a mulher. Obviamente, elas precisam ser investigadas e o homem acusado de ser agressor deve ter amplo direito de defesa. Mas, por outro lado, me ensinaram, e eu não tenho razão para discordar, que o simples fato de uma mulher denunciar uma agressão expõe a suposta vítima. Há tanta dor, tanta humilhação, e o que ela ganha com isso é tão pouco, que a imensa maioria sofre em silêncio e o abusador nunca paga pela violência. Então, mesmo sabendo que existem falsas denúncias, pelo menos uma envolvendo o Neymar ficou bem famosa, pelo bem da imensa maioria das mulheres que não denunciam de graça, há de se dar crédito à palavra da vítima, porque muitas vezes tudo que a vítima tem para confirmar a denúncia é a palavra dela. Se você tirar o fator filho do Lula da equação, esse caso de suposta violência não se diferencia em nada de outros casos famosos que a gente vê por aí. Aliás, lamentavelmente, a verdade é que os casos famosos, envolvendo gente de esquerda ou de direita, não se diferenciam em nada dos casos anônimos. O que os casos famosos conseguem nessa sociedade dividida é ver o suposto agressor ou a suposta vítima sendo abraçados por grupos ideológicos diferentes, alimentando debates e podcasts e gerando, entre aspas, conteúdo para a era insaciável das mídias sociais. Nesse momento, o ex-marido da Ana Rickman, que chegou a confessar uma agressão física, disse que bateu a porta no braço dela por acidente, virou celebridade no universo dos machos alfas redipilados e está dando inúmeras entrevistas dizendo coisas como se o homem lesse a lei, Maria da Penha não se casaria. Nesse momento também, Márcio Smellin, um humorista progressista, ex-diretor da Globo, está em desgraça porque um grupo de mulheres subordinadas a ele o acusaram de assédio moral e sexual. Ele nega as acusações, diz que só fez sexo consensual, que viveu romances com algumas das acusadoras, mostra prints onde, isso é inquestionável, o assediado é ele, não a mulher que o acusa, e seguiu, antes até do Alexandre Corrêa, o mesmo caminho, foi abraçado pelo movimento redipil e só conseguiu voz em podcasts ligados à extrema direita bolsonarista. Para esses dois caras, e eu vou ficar só nesses exemplos, não houve o benefício da dúvida por parte da imprensa convencional e dos influenciadores do campo progressista. E que fique claro, eu não estou aqui para fazer a defesa deles, não me cancelem por dizer o fato, dizer a verdade, dizer o óbvio. São sim, dois pesos e duas medidas quando você compara esses dois casos com o caso do Luiz Cláudio Lula da Silva. Ele viveu dois anos de romance com a moça que o acusa de agressão, que pelo que eu li, é uma mulher independente. Já deixou claro que a treta dela é com o filho, não com o presidente da república. Ela disse textualmente, textualmente, eu não namorei o Lula. Então, nesse vetor aí, do casal em relação ao presidente da república, não há nada a se discutir. Nenhum pai merece ser responsabilizado pelo que o filho adulto e consciente faz ou deixa de fazer. O casal tem que resolver esse B.O. literal na polícia. Mas, do presidente pra cá, do mandatário da república pro caso de agressão, tem que haver um posicionamento político. Porque o Lula criou o Ministério da Mulher, porque a denunciante do Luiz Cláudio, Natália, disse que ouviu do ex-companheiro pode me denunciar, que meu pai é o presidente da república e me protege. Se isso é mentira ou é verdade, se o próprio Lula não sabe se é mentira ou se é verdade, ou se o próprio Lula confia plenamente no filho, mas não quer se antecipar e emitir opinião contra a ex-nora, que se apresenta como vítima, não interessa o contexto. No mínimo, ele teria que dizer lamentável, tô chocado, não sei se o meu filho disse ou não que eu o protegeria, mas se disse, que fique claro, eu jamais passaria a mão na cabeça de um filho agressor, meu compromisso é muito transparente contra a agressão doméstica de mulheres e por aí vai. Então, há que se ter coerência, porque o silêncio do campo progressista, nesse caso, não pode ser chamado de outra coisa que não hipocrisia. se o cantor de forró é acusado de agredir a mulher e todo mundo se manifesta, se um anônimo agrede a mulher, muita gente do campo progressista, inclusive eu, corre para o perfil social dele para ver se encontra uma foto com a camisa da seleção ou com um vote Bolsonaro na foto de perfil e essa foto roda a internet inteira. Então, prosseguindo por esse campo pantanoso, no Brasil que discute política na internet, tudo é política, tudo. Me parece razoável pensar que sim, os casos de agressão talvez aconteçam mais no campo Deus, Pátria, Família da extrema direita. Por uma razão óbvia, eles e elas aceitam como pressuposto bíblico a submissão da mulher. Se um gênero é dominante e o outro é submisso, fica claro que um é mais propenso a agredir e o outro a ser agredido. Some-se a isso o culto à violência armada, a defesa de que bater em filho educa e outras crenças violentas e a gente tem, empiricamente, um ambiente mais arriscado para se viver como mulher ou criança. Mas não foi por acaso que mulheres do próprio campo progressista criaram a expressão esquerdomacho em contraponto ao heterotopzeira. Esquerdomacho é o cara sensível, que vota na esquerda, que chora em filme, que abraça o feminismo, que combate a misoginia, mas nos relacionamentos pode levantar a voz, dar safanão, implicar com a roupa e com as amizades da companheira. Então sim, existem, obviamente, homens agressores em todos os campos ideológicos. Eu sou contra, claro, é a tese, também bastante difundida, segundo a qual todo homem seria agressor em potencial. Mas se a má fama nos precede, enquanto homens, é porque existe um histórico por trás bastante constrangedor para o universo masculino. Até bem pouco tempo, o homem chifrado podia matar a mulher e sair livre sob a tese jurídica da legítima defesa da honra. É mole? Então, para resumir, é uma enorme hipocrisia ver bolsonarista cobrando posições do Lula, porque bolsonarista não cobra a posição do Gabriel Monteiro, do delegado da Cunha, nem do Arthur Lira. Mas a esquerda ignorar o incidente ou dizer que vai acompanhar de perto com cuidado para não julgar, também é hipocrisia. Porque dá para se falar sobre todos esses casos de direita e de esquerda sem pré-julgamento, mas cobrando justiça. ou, se não é para falar, porque a palavra final tem que ser da justiça, que lamentavelmente também costuma ser machista, então tem que servir para todo mundo. Para Márcio Smelen, Alexandre Corrêa e Luiz Cláudio Lula da Silva. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. E lute pelo fim da violência contra a mulher.